Olá, aqui é a professora Jéssica Almeida e eu trouxe para vocês uma ideia de uma atividade simples para fazer com os alunos que têm necessidades especiais. Hoje eu trouxe para vocês a bola de vôlei. É assim que se escreve, bola de vôlei. Para que serve a bola de vôlei? Vamos aprender algumas atividades que a gente pode fazer com a bola? Quais brincadeiras eu posso estar fazendo com a bola de vôlei? A bola de vôlei não é para chutar, a gente chuta a bola de futebol. Eu posso ficar lançando ela para cima e segurando para começar a me habituar com ela. Posso usar a parede da minha casa ou brincar com minha mãe. Bato na parede e seguro de volta. Quando eu estiver bem craque, que eu estiver com a coordenação doutora bem legal, eu tento rebater a bola. E aí, vamos brincar? Até os próximos vídeos! E aí, vamos lá! Obrigado.